E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Rafael Fortino, sou médico veterinário e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o quanto as minhas aves gostam da banheira da Semane. Na verdade não é uma banheira, é um bebedouro, mas ela pode ser muito bem utilizada como banheira para as aves. Então as menores podem ser utilizadas para agapornos, periquitos, calopsitas e as maiores até para papagaio e cacatua. No meu caso estou utilizando para os ringnecks e vou mostrar para vocês o quanto eles gostam da banheira da Semane. Banheira para barra bebedouro, beleza? Passar a garganta, o blusinho já está esperando, né? Vamos lá, coloquei comida aqui no vídeo. O blusinho está aproveitando uma mão. Vamos sair aqui no viveiro, né? Tudo fechado e começar... E começar a despejar a água aqui na banheira. Na hora ele já vem. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.